De acordo com as contas feitas pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, foram transacionados no ano passado cerca de 97 mil imóveis entre urbanos e rústicos. O ritmo de transações acelerou a partir do segundo semestre, graças aos compradores nacionais atentos às boas oportunidades e também a um número crescente de investidores estrangeiros. A tal ponto, alerta o presidente da BEMIP, que em certas zonas e a curto prazo, os estoques de imóveis para venda se irão esgotar, uma vez que pouco se tem construído de raiz para compensar o aumento da procura de casas. Nós temos clientes estrangeiros hoje em dia que já temos alguma dificuldade de produto para eles. O Parque das Nações ainda há dois anos, há um ano, não faltava imóveis para vender. Hoje em dia nós já temos alguma escassez de produto. Portanto, eu estou convencido, se mantiver este nível de vendas, que há zonas do país, principalmente as zonas mais apetecíveis, os centros das cidades, o Algarve, por exemplo, o Vila Moura, zonas como Vila Moura, como Quinta do Lago, como Vale do Lobo, como Alfeira, e são zonas que se mantiver os imóveis que estão lá e se não se renovarem, daqui a três anos não vai haver imóveis para vender. E isso o que é que vai fazer? Vai fazer com que continue a haver procura, e a pouca oferta vai fazer com que os preços vão aumentar. Em 2014 será também possível assistir a um outro fenómeno, ao da redução drástica ou mesmo à extinção do número de dações de imóveis, segundo as previsões de Luís Lima. A entrega de casas aos bancos por incumprimento de pagamento das prestações registrou uma quebra de 54,5% no quarto trimestre de 2013, em comparação com o mês homólogo. Foram 655 os imóveis entregues nesse período, de um total anual de cerca de 2.500 casas. андir... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto